Olá, hoje é domingo, 20 de fevereiro. Eu sou Luísa Baruf e vou apresentar o que os astros revelam hoje para seu signo. Confira comigo as previsões da astróloga Rosa de Maulo. Ares. Domingo gostoso para afirmar amizades, falar de sentimentos e das expectativas sobre o futuro. Planos A2 poderão incluir um empreendimento em comum ou apoio do par para você concretizar mudanças no papel profissional. Amor e carreira caminharão juntos nesta fase. Imprima mais emoção nos relacionamentos. Com paciência e um pouco de diplomacia, você chegará onde quer. Touro. Preparativos de viagem, cuidados com a saúde e finalização de uma tarefa pendente movimentarão este domingo. Faça uma coisa por vez, com calma e atenção. O dia pedirá controle da ansiedade e flexibilidade para se adaptar a novas circunstâncias e conciliar interesses do seu grupo. Marque presença nas redes e divulgue o trabalho. A fase trará ganho de prestígio e reputação. Gêmeos. Revele desejos, aumente a cumplicidade e intensifique a vida íntima. O domingo trará segurança no amor. Crie planos A2 e confie no futuro. Caminhos de maior realização pessoal e profissional estarão iluminados. Aproveite para decidir mudanças e dar novo sentido à vida. Ideias geniais surgirão em momentos de descontração, numa viagem ou durante caminhadas. Cultive a alegria. Câncer. Tome a iniciativa nas relações e curta momentos carinhosos com a família. Sintonia com a espiritualidade e com a força interior manterá o astral em alta. Amplie sua visão de mundo e encontre respostas existenciais. Planos de viagem e de mudanças desenharão o cenário otimista. Aproveite o domingo para fortalecer a autoestima e aprofundar relações. Boas notícias de longe. Leão. As conversas de hoje darão mais segurança nos relacionamentos. Movimente o trabalho, crie projetos, diversifique atividades e mude o estilo de vida. O domingo será gostoso para caminhar, cuidar do corpo e pensar no futuro. Portas se abrirão na carreira. Assuma mais poder e abraça uma missão especial. A saúde cobrará atenção e rotina equilibrada. Reveja hábitos e pegue mais leve. Vigem. Decida investimentos, planeje o orçamento e dê mais espaço ao prazer. O domingo trará entusiasmo com o projeto pessoal. Conte com mais organização e otimize o seu tempo de trabalho. O amor inspirará mudanças, viagens e atividades em outro lugar. Uma porta de longe mexerá com sua cabeça. Considere embarcar em novas experiências. Casamento e associações em alta. Libra. Aproveite o domingo para se cuidar, apoiar a família e determinar objetivos pessoais. Planos de mudança ganharão força. Pense nos detalhes e busque soluções práticas para viver com conforto e segurança. Cuidados corporais, treino e alimentação equilibrada manterão a vitalidade e farão bem a saúde nesta fase de expansão do trabalho. Acalme o coração. Autoestime e sucesso pela frente. Escorpião. Domingo gostoso para relaxar, curtir as coisas boas da vida e criar novos projetos. Solte a imaginação e mergulhe nos sonhos. As melhores ideias e soluções virão em momentos de relaxamento e de prazer. A cabeça está mudando. Tome a iniciativa nas relações. Algo do destino envolverá o amor e os filhos nesta fase. Encantamento pela vida. Siga os sinais e ganhe presentes. Sagitário. Resgate amizades do passado, compartilhe sonhos, receba apoio e curta um clima carinhoso nas interações de hoje. O domingo será gostoso para comemorar uma conquista no trabalho e pensar nos próximos passos do crescimento. Valerá planejar a agenda da semana, arrumar seus espaços ou adiantar tarefas e facilitar a rotina cotidiana. Investimentos na casa trarão mais conforto. Capricórnio. Decisões importantes sobre o futuro e o projeto de vida marcarão este domingo. Planeje investimentos e estabilize as finanças. Gastos imprevistos cobrarão soluções mais efetivas para manter o orçamento equilibrado. Conte com poder de negociação e com boas ofertas para dar uma virada na sorte e concretizar planos. Conversas de hoje criarão empatia e clima mágico no amor. Aquário. Viagem e novos objetivos pessoais manterão o astral em alta. Firme uma transação imobiliária ou um acordo com a família. Você realizará sonhos nesta fase de maior projeção e de crescimento financeiro. Arege a cabeça com atividades ao ar livre. Valerá fazer um bate-volta num lugar bonito, caminhar no parque ou aproximar quem está longe com um videochamado. Relaxe e confie no futuro. Peixes. Planeje mudanças, explore novos ambientes e inicie amizades. Brilho, carisma e empatia atrairão relacionamentos e parcerias. Comece um novo ciclo e dê maior sentido à vida. Caminhos estarão abertos. Siga seu destino e renove os sentimentos. Este será um bom momento para assumir novos conceitos, transformar padrões emocionais e construir maior segurança interior. Poder em alta. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o Portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.